Por falar em máster, atenção Torejinho, porque os másteres do Atlético querem desafiar o seu formol. Que isso, Leopoldo? Será? Estamos aí, não tem medo não. Olha só a turma. Esse timão aqui, isso é que organizou esse pessoal, Torejinho. É, realmente os meninos, né? Todos aí bem fisicamente, isso é mais importante. Mas é isso, o Paulo Zidoro, o Luizinho, nós reunimos. E por que não o máster do galo, né? A gente que viaja o Brasil todo, São Paulo o pessoal joga toda hora, por que não o máster do galo também? Aí procuramos o Atlético, o presidente, a Adriana Branca, aí escancararam as portas do Atlético pra gente, ajudando a gente no site, com material esportivo, entendeu? Então isso facilita muito. Como é que é, quanto um caos aí bom pra gente, pra essa resenha? Ah, teve uma história do nosso amigo Paulo Zidoro, né? Lá em Matuzinho, o prefeito foi inaugurar o cemitério. Aí o prefeito foi, falou, né? Aí depois o Paulo Zidoro falou assim, eu quero a palavra. Aí ele foi e falou assim, ó gente, eu quero agradecer meus conterrâneos e meus subterrâneos. Não, você não vinha não, você não pode ficar rindo assim não. Teve nada disso não, o Sérgio Arruz é exagerado. É mentira? Ah, não sei, eles inventam essas coisas sobre mim aí, a hora que eu ficar bravo, até você vai levar. Eu queria ver se pode rolar um desafio, que vocês desafiaram o forrobol do Toledo. Dá show, Toledo, olha, pode vir que a gente vai passar por cima. Então só tem jovem aqui, meu filho, vamos atropelar seu time aí. Tolizinho, Tolizinho. Oi gente, pro time com o Éder, Paulo Zidoro, né? E essa turma toda aí, Sérgio. E nossa, só jogador cara, Luizinho, eu até perco com orgulho, não tem problema não, porque é o time massa, a hora que quiser bater uma bola, a gente bate, mas eu vou dar uma reforçada, né? Vou trazer uns craques também.